Tudo tranquilo? Vamos começar mais um vídeo aí, lugarzinho diferente hein, vou mostrar aqui para vocês, olha aí, na realidade é o seguinte, esse é um outro galpão que tem aqui, no mesmo galpão da oficina, a oficina está só descer a rampa, olha o pejôzinho aí, esse pejô deve estar mais ou menos aqui um mês né essa? Ficou pronto, mas o cliente não veio buscar, se não tivesse ficado pronto, ele tinha buscado no outro dia né, chegado nossa, então vamos lá, é o seguinte, a gente está com essa maroc aqui, a oficina está na rampa aí embaixo, a gente está com essa maroc aqui e a gente vai fazer um serviço de, já chegou as peças, as peças né, chegou a junta também, o trocador de calor da válvula EGR, Porém, o que a gente fez antes nesse carro? Nós retiramos aqui os eletroinjetores, por quê? Ela está sumindo a água toda, tá? E a água no reservatório, esse carro ficou muito tempo parado, mais de semanas parado, Então a água do sistema, como a válvula, o trocador de calor está furado, quando você deixa de um a dois dias, a gente percebeu que essa água estava entrando para dentro do coletor, nós tiramos a água, Como esse carro ficou mais de dois dias parado, esperando peça, então o que a gente percebeu? Primeiro que ele já estava sem água, mas a gente não consegue tirar toda a água né, E o que aconteceu? A água do reservatório passava pelo escapamento e ia para a cabeça do pistão, corria risco da calça, então antes da gente tirar ela daqui para descer para a oficina, A gente resolveu tirar os injetores para não correr risco de dar um calça, e o Alisson vai dar na partida ali, para poder a gente ver se tinha água aí dentro do cilindro, Provavelmente tinha, dá na partida aí, só um pouquinho, esqueci, foi de ir, pode ir, olha lá pessoal, pode ir, olha esse nível que é água, Mais uma vez? Olha aí pessoal, que água que saiu nesse cilindro aqui, olha lá, está vendo lá escorrido lá, deixa eu ver se deu para, segurei essa câmera aqui, Não, não é óleo não, isso aqui é água, água, está vendo? Tudo é água que escorreu, a gente vai dar uma limpeza aqui, olha aí, Para não correr risco de dar calça, e a gente notou, passar um pano aqui, tirar tudo isso aqui, tem até cocô de rata aqui, tinha que pegar a luva aqui, Mas vamos lá, então é isso aí, agora a gente vai dar a limpeza aí, agora a gente já pode funcionar ela, Então a gente vai voltar com os eletroinjetores, e para tirar ela daqui, a gente quer ela para a oficina lá, Que tem uma vaga melhor para trabalhar, a gente estava guardando ela aqui, é só porque aqui a gente deixa alguns carros, Que está esperando, peça, está liberado, beleza? E olha aí, Trabalhar, pião? Pessoal, ele está aí funcionando, só que agora a gente vai tirar ela daqui, Vai tirar ela daqui, Vamos colocar a bichinha lá na vaga, pode ser com ela para nós? Pessoal, porque a gente fez isso? Nós notamos duas vezes, e hoje, Tinha ficado muito tempo parado, a coisa que a gente deu na partida, parecia que estava sem bateria, Ela nem girar o motor, não girou, porque eu falei, pô, e olha que a gente tinha tirado a água, Esse tempo, desde quando ela chegou, o restinho de água que tinha, Então por isso que a gente tirou ali, você vê, a gente não fez enxerto nem nada, no motor estava calçando, Aí a gente tirou os bicos, pergunta se foi fácil tirar, Agora, ó, vamos com ela para a vaga, o ar está aí com ela para a vaga, funcionando normal, Então é isso aí, desce ela para baixo, Bom pessoal, aposta no seu lugar aqui, Olha aí, E agora já está no ambiente familiarizado, Começar a trocar a bichinha aqui, beleza? Está aqui as peças originais, Trocador, Beleza? Olha aí, as juntinhas aqui também, Original Vox, Vamos começar os trabalhos aqui, Pessoal, trocador fora, vou mostrar aqui para vocês, Ó, a água passava por aqui, ó, Olha como é que está úmido aí, ó, Mas eu vou mostrar melhor para vocês, ó, Aqui está a água, Normal, ali é onde passa a água mesmo, Correto? Só que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, Olha aqui onde está pingando, Onde é que, como ele estava, A água tem que passar por aqui, os gases por aqui, Vou mostrar para vocês a colmeia ali, ó, Olha lá a colmeia, Acho que deu para ver mais ou menos a colmeia, Agora vou mostrar para vocês lá, ó, A água dentro do coletor de escapamento, Por isso que fazia o calça, Olha aqui, ó, Pera aí, Subi aqui, Posicionar também aqui, Olha lá que é a água, Acho que não deu para ver não, Nossa, Aí, segura aqui assim, Aqui, a pessoa aqui está cheia d'água, Tá vendo? Viu lá? Olha lá, A água em poça toda, Dentro do coletor de escapamento, Ela vai descendo, E, Querendo ou não, Ela vai entrar ali, Para os cilindros, E vai dar o calça, A gente vai dar um jeito de sugar aquela água ali, Beleza? Vamos colocar, Limpar, Colocar a junta nova, E, Show de bola, Começar a montagem, Da nova, Tranquilo? Essa é a montagem da nova, Bota a bichinha para funcionar, Bom pessoal, O Alisson vai colocar a água aí, Tá? É... Já está colocando, Vai pegar a água ali, A gente não vai colocar o aditivo agora, Tá? A gente não vai colocar o aditivo, Vai deixar para colocar o aditivo amanhã, Só para a gente ver se funcionou tudo normal, Se a junta do cabeçote está beleza, Porque esse cara chegou no reboque, Ela aqueceu na estrada, Então, Trocador de calor, Já no lugar, Tá? Trocador de calor, Velho, E, As juntinhas velhas, Foi entrada aí tudo novinho, Vamos colocar a água, Funcionar, E a gente tem que, A gente tem que sair para buscar uma ferramenta, A gente está fazendo umas mudanças aqui na oficina, E a gente vai pegar um trânsito com ela, Pesar que hoje não vai ter trânsito, Então, A gente vai andar com ela, Tem que andar de qualquer jeito, Então, Vamos aproveitar, Juntar o útil com o agradável, Daqui a pouco eu mostro para vocês aí, Pessoal, Seguinte, A gente está a bordo aqui da, Amarok, Como a gente tem que ir lá na confermesa, Tem que ir lá na verdade, Nem comprar uma, Comprar uma, Uma esmerilhadeira, Poder cortar, Está precisando lá na oficina, Já tinha que juntar o útil com o agradável, Então, A gente já vai, Testar, A bichinha, Beleza, Passar aqui direto, Melhor, Então, A gente já vai testar ela, A gente já está a caminho aqui, Saindo Santa Tereza, Está saindo Santa Tereza, O ar só está aí como câmera man, E vamos pegar um trânsito, Nada melhor do que um trânsito, Para a gente poder, Saber, Como é que está, Beleza, A gente está andando aqui, Sem o ar condicionado ligado, Só para poder, Exigir ao máximo, Do sistema, Mas, Vai ser, Eu estou achando aqui, Que vai ser no dia a dia mesmo, A gente vai ter o cliente, Vai saber se ficou bom, Ou não, Porque a gente estava na suspeita, E ele ficou muito receio, Da junta do cabeçote, Ter dado pau, Porque esse carro chegou no reboque, E parou com ele na estrada, Então, A gente, Montou, E vamos fazer os testes, Beleza? Então é isso aí pessoal, A gente vai lá na confermeta, E, Depois a gente vê, O que que deu, Eu falo com vocês, Ou que seja nesse vídeo, Ou que seja, Nos outros vídeos, Talvez eu coloque esse vídeo aqui, Junto com os demais, Ou comente com vocês, Nos próximos vídeos, Se deu alguma coisa, Ou não no carro, Beleza? Então é isso aí, Valeu? Bom pessoal, Então é isso aí, Chegamos lá da confermeta, Vamos lá comprar uma ferramenta, Na verdade, Vamos comprar uma, Esmeriladeira, E, Se comportou normal, Tudo beleza, A gente estava suspeito, De junta de cabeçote, Porque esse carro, Ferveu na estrada, Mas então é isso aí, Beleza? Segunda-feira, A gente vai testar, E vamos ver como é, Que vai ficar a bichinha, Com certeza, Vocês vão, Deve estar vendo esse vídeo, Junto com outros vídeos aí, Tranquilo? Então, Bora na sequência, Bom pessoal, E o seguinte, Amarok, Será que ficou boa? Ficou show, Na verdade, A gente está só trocando, As pastilhas dela aqui, Mas a água está no nível, Tudo belezinha, Na verdade, Agora já está com o aditivo, Funcionou perfeitamente, Espero que mantenha assim, Beleza? Mas ficou show de bola, Chegou a peça aqui, Está top de linha também, O vetor, Olha o acabamento, Nem o que falar, O trem é, Show de bola, Show de bola mesmo, Então vai ser colocado, A velha aqui, Sabo onde é que está? Mas também, Não vai adiantar, Não vai dar para ver o defeito, Acontece que, Esse amortecedorzinho aqui, Cansa galera, Olha como é que já estava de óleo, Já estava de óleo, Mas esse rolamento aqui também, Já não estava aquelas coisas, E aqui também, Então aqui, Show de bola, Bom pessoal, Eu não sei como é que esse vídeo vai ficar, Se vai ser, Uma continuação de vários serviços, Ou se vai entrar muitas dicas aí, É porque está muito corrida essa semana, Mas quando a gente fala, Às vezes eu já vi um comentário, Algum comentário aí, Na verdade, Na hora que a gente está gravando, Trocando uma bomba, Que a gente fala assim, Ah, Ela rompeu o rotor, E estava vazando pelo ladrão, Mostrar para vocês, Um teste normal, Tá, O que que acontece, Vamos dar pressão aqui, A pressão está zero, O asno, Dá pressão aqui, Porque na verdade, Nem para a pressão aqui, Galera, Então eu vou tentar mostrar, Para vocês aqui, Onde é que ela fica vazando, Olha lá, Aí eu vou tentar mostrar, Para vocês aqui, Na prática, Aqui, O asno vai dar pressão lá, E olha onde que a bomba vaza aí, Olha lá, Viu lá, Acho que deu para vocês verem, Ela rompe o rotor, E começa a vazar no próprio, Ladrão que tem ali, Para isso mesmo, Beleza, Então é isso aí, Na verdade, Eu não consigo nem, Dar estanqueidade aqui, Então é trocar a bomba, E, Colocar a pressão, E ver se vai manter, Se não tem mais nenhum ponto, De vazamento, Eu falo, Ver se não tem mais nenhum ponto, É que ele questionou, Que estava ficando meio úmido aqui, Olha para vocês verem, Está vendo, Que aqui está normal, Olha, Aqui está normal, E aqui, Você vê uma mancha, Não está muito molhado não, Mas como está vazando ali, A gente não consegue ter uma noção aqui, Do radiador, Do ar quente, Provavelmente, Está parecendo ser esquecendo, Essa chuva mesmo, Tempo molhado, Não está vazando não, Mas vamos trocar a bomba, E, Depois a gente, Dar pressão de novo e ver, Tranquilo? Pessoal, Então vamos lá, HRV 2016, A gente já deixou ela sem a tampa de válvulas, Para agora fazer a regulagem, 41 mil, Fazer a revisão dos 40, Óleo parcial do câmbio, O HCF 2, Segunda geração, Câmbio CVT, Regulagem de válvulas, Óleo de motor, Limpeza de corpo, Vamos fazer a higienização, Higienização não, Praticamente, Na verdade, A gente vai fazer aqui, A oxianitização, Que é o novo processo, Que a gente está usando aqui, Beleza? Mas depois a gente vai falar, Sobre isso aí, Num outro vídeo, O que é o processo de, Oxianitização, Essa daqui, CRV, Aquela lá é HRV, 2016, Essa daqui é CRV, Esse daqui é daquela lá, Tá? Esse daqui é o, HCF 2, O câmbio CVT, Segunda geração, E esse daqui, É o 11ATF, Tá? Esse aqui, Vai fazer a troca, Total do óleo do câmbio, Regulagem de válvulas, Troca do fluido de freio, Vamos trocar aqui, Esse tensionador, Que dá aqueles barulhinhos, Deixar aqui, Depois eu coloco, Correio auxiliar, Junto da tampa de válvulas, Porque vamos fazer, A regulagem de válvulas, Vamos fazer, A troca do fluido, Da transmissão, Troca do fluido de freio, Fluido de transmissão, Já vai fazer a troca, Total, Beleza? Eu acho, Se eu tiver esquecido, Alguma coisa, No decorrer, Eu mostro, Para vocês aqui, Tranquilo? Então, É isso aí, Daqui a pouco, Eu falo com vocês, Sobre a questão, Da oxalistração, Resumidamente, O que é, A hora que estiver, Sendo feita, Nesse carro aqui, Então, Vamos lá, Pessoal, O Alisson, Já, Está indo, Montar aqui, A junta, No lugar, É, As válvulas, Estavam muito presas, Né? Presas, Aqui a gente, Deixa de 0,20, Admissão, E 0,25, De escape, Beleza? Pastilha, Já está, Fora, Na verdade, Não é desse lado, Não é do outro, Vamos trocar a pastilha, Também, Essa daqui, Logo, Logo, A gente começa a mexer, A gente está com um fordão, Aqui, Esse é o modelo antigo, Com barulhinho, Na suspensão, Galera, Só que eu estava comentando, Com o Alisson aqui, Não vai dar para vocês ouvirem não, Complicado, Desses carros aqui, Que raramente, Você acha peças para ele, Ah, Cleide, Você não acha peça fora? Não, A gente está falando, Peça original, Que a suspensão desse carro, Sinceramente, Peças de outra marca, Não dá, A suspensão desse carro pesado, Aqui, Tem que ser a original mesmo, Pelo menos, Essa é a experiência, Que eu tive, Muitas vezes, Você não acha tudo na autorizada, E tem peça, Você liga lá, Eles falam assim, Não está encomendando, Está com B.O. De fábrica, Nem se você quiser comprar, Eles vão encomendar, O problema desses carros, Esse é um carro show de bola, Mas, E até isso aí, O dono já falou, Que já sofreu, Ele vai comprando acabamento, Retrovisor, De isso, Daquilo, O pessoal na rua rouba, E a dificuldade de achar, Mas por que, É difícil de achar, Esse cara vai lá e ó, Lá ó, Então, É isso aí, A gente está olhando o barulhinho, Na suspensão dele, Valeu, Pessoal, Nesse logo aqui, Que está passando por uma, Revisão, Seguinte, Olha como é que está, De contaminação aqui na correia, Olha a sujeira que está lá, Tem umas marcas de corretivo aí pessoal, Mas não foi a gente não, Nós até tentamos apagar ela aí, Aqui a gente está usando, As ferramentas, Olha que sujeira, Vamos ficar muito atentos a isso, Porque o minério, Ele acaba com a correia, Você vê uma correia arrebentada, Por minério, Você pensa que ela estava nova, Tá, Então a gente vai dar aquela, Higienização aí, Padrão, E continuar os processos aqui, Nós vamos trocar aqui também, Essa correia, Olha como é que a bichinha chega, Está vermelha de minério, E, Aqui ó, Dá para trocar só o rolamento, É o 6203, Porém, Se vocês olharem aqui ó, Olha lá, O tanto que ela deformou, Está vendo? Ó, Comeu muito aqui atrás, Olha aí, Então a gente vai trocar, Esse rolamento aqui também, Parte de freio, Já está montado, Olha a direção desse carro, Muito sujo, Olha lá, Puxar um pouquinho aqui, Com a seringa, Só para vocês verem, Ver se eu consigo puxar com a mão, Está nojento mesmo, Olha lá, Sujeira que está, Beleza? Então é isso aí, Tranquilo? Fordão aqui, O que a gente achou de barulho nele? Seguinte galera, A gente desceu ele em cima da plataforma, Vou explicar para vocês, O que a gente fez, E o que é o correto a fazer, Que é o seguinte, Esse carro já está com a suspensão cansada, Pô Cleito, O que é a suspensão cansada? É aquela suspensão original, Que as buchas já começaram, Não estouraram de tudo, Mas já começaram a ceder, Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, Não sei se no vídeo dá para vocês verem, Formou até um papo aqui, Então está em todas as buchas, O que a gente fez aqui, Para eliminar esses barulhos aqui, Ele formou até os papos, Desse lado, Folga? Não tem, Mas é aquela suspensão, Que ainda é a original do carro, A gente desceu em cima da plataforma, E viu que o barulho, Estava dando aqui dentro, Do pivô, Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver o negócio, Dentro do pivô, O pivô, Já tinha, Não tinha estourado a coifa, Mas perdeu toda a lubrificação, Aquela graxa que ele vem, E estava uma barulhada aqui, Aqui a gente folgou, E jogou graxa, Não é que fala? Pera aí, Pera aí, Antiferrugem, Aqui dentro do parafuso, Mas o que que aconselhava? O certo é trocar, Esse braço, O problema não está nessa bucha, Está nesse pivô aqui, Tá? Vai parar o barulho, Mas a gente vai ver, Se encontra esse braço, E troca o braço completo, Tá? Ah, Cleito, Mas e se jogar a, Tem até uma coifinha aqui vazando, Ah, Mas e se bater algum produto na suspensão? Não pode, Porque qualquer, Na verdade, Eu não sei se tem um produto, Que não vai agredir, Que esses produtos normais, Para lubrificação, Agride a borracha, Mas nessa situação aqui, É que já, Tem que trocar, E como você não consegue, Perceber de onde é que vem o barulho, Então a gente jogou, O antiferrugem aqui, Parou aqui, Mas a gente já sabe, Que essa peça, Está condenada, Beleza? Então é isso aí, Bom pessoal, A HRV aqui, Já está praticamente pronta, A gente vai começar, A oxitametização nela, Tá? É, Pastilha já trocada, Agora, O oposto, Né? Esse motor aqui, Estava impecável, Agora esse daqui, Já está um pouquinho, Castigado, Né? Faltou um pouquinho aí, Dos donos antecessores, Né? Tomar um cuidado, Na troca de óleo, Esse carro tem muita borra, Mas muita borra mesmo, E já é aquela borra, Que já, Virou aquela crosta, Né? Olha aqui, Para vocês verem, Tirar um pedacinho, Aqui da borra, Ó, Ó, Olha aí, Já endureceu, Então aqui, É aquele flush, Nervoso mesmo, Antecipar as trocas de óleo, Descer cárter, Tá? E reconferir depois, Não vai ser feito esse serviço agora, Estava só fazendo a regulagem de válvulas, E, Também estava muito fora, Essa daí estava presa, Né? E essa aqui, As válvulas já, Totalmente folgadas, Beleza? Mas então é isso aí, Aqui já fez o ajuste, Vamos montar, Trocar o óleo de câmbio, Depois reprogramar, Para poder fazer isso aí, Porque não vai dar tempo, E a gente nem tem o produto também, Beleza? No logo ali, Na verdade, Pessoal, Já está sendo montado, Eu nem, Que lá foi mais um detalhezinho, Está sendo montado, E, Já está com correia, Já está com tudo novo aqui, Correia nova, Uma daquelas polias ali, Trocou, Na verdade, Foi essa polia aqui, A que eu havia mostrado para vocês, Que é essa daqui, Trocou, Lá vai duas, Beleza? Então, É isso aí, Ó, O Alisson já, Funcionou, Então vamos lá, O Alisson já vai colocar, A tampa de válvulas aí, Com a junta nova, Tá? E depois, Esse carro vai voltar, Para fazer esse flush aí, E a gente dá uma vida, Sobrevida nesse motor, Funcionando normal, Só para limpeza mesmo, Sem manobra de caminhar, Pode ir ferido dentro do elevador de frente mesmo, Vou mexer nele agora, Então vamos lá, Aí eu vou falar com vocês aqui, Sobre oxanitização, Então vamos lá, Ó, Máquina, Com processo, De oxanitização, Vamos falar um pouquinho, Só explicar para vocês, O que que é isso, Às vezes o pessoal olha, Lua Cle, Como é que funciona isso aí? Galera, De uma forma simples e resumida, Depois a gente pode até falar isso em outro vídeo, Oxanitização, Aquela maquininha ali, Ela pode ser ligada na tomada 12 volts, Ou na tomada normal 110, É, Na verdade ela tira qualquer odor, Cheiro de cigarro, Às vezes você deixou o carro ali, Carpete molhado, Ou caiu alguma coisa, Ficou com odor, Ela elimina tudo, O processo natural, Qual que é o processo? Oxanitização, A própria máquina ali, Não tem nada de química, Nem nada não, Ela transforma o próprio oxigênio, Em gás ozônico, Beleza? Depois da higienização, Já feita, Ele é convertido em oxigênio, Normalmente, Então não tem nada, De nenhum malefício, Nem nada, É processo natural, Você pode fazer isso, Quantas vezes quiser no carro, Em qualquer tipo de carro, Beleza? Esse é o melhor que está tendo, No mercado, E se elimina, Odores, Tudo, Mas depois a gente fala melhor, Dessa situação, Tranquilo, Depois se você quiser colocar um cheirinho, Normal, Tudo bacaninha, Mas esse, Essa daí, É o que a gente está, Usando agora, Tá? Show de bola, Bom, Então vamos lá galera, Ó, Bomba nova, Tá? Essa aqui é a bomba do Golzin, Junta nova, E essa, É a bomba velha, Tá vendo? Ela vazava aqui, Cria uma folga aqui, Começa a passar água, Por aqui dentro do retentor, Mostra pra vocês lá, E ali, Vocês conseguem ver o posicionamento, Correto desse sistema, Onde é que vai a válvula termostática, Ó, Essa câmera aqui, Não dá pra dar um zoom não, Mas dá pra mostrar aqui, Ó, Olha lá, Aqui vai a bomba d'água, E a válvula termostática, Ó, Pega aqui, Então quer dizer, Daqui pra cá, Não passa água, Só depois que a válvula, Abra, Beleza? Olha aí, Então ele, Tira uma correia dentada, O ponto desse carro aqui, Não tem nem o que falar, É bem simples, Então é isso aí, Ó, Colocar a bomba nova aí, Pessoal, O Abson tá, Abastecendo a máquina, Enquanto ele abastece a máquina, As mangueiras conectadas, E a máquina aqui já trabalhando, Função de reciclo, Tá vendo? Tá aqui na função de reciclo, As duas mangueiras estão com óleo sujo, Porque o óleo tá entrando por aqui, Passando por aqui, Saindo e voltando para o câmbio, Tá? E deixando toda a sujeira aqui, Daqui a pouco, A gente começa a injetar, A máquina começa a jogar aqui pra dentro, E a bomba de óleo do carro, Joga para a máquina, E a bomba da máquina, Joga para o carro, Beleza? Scanner, Monitorando a temperatura, Tá? E quando tiver um código, Quando tiver um código, Quando a gente começar os trabalhos, Aí eu mostro para vocês, Eu vou mostrar o antes, E o depois, Os processos, Não vou mostrar a continuidade, Porque o bicho pegou aqui, Bom pessoal, O processo tá correndo aí, Agora consegue notar, O óleo novo, E, O óleo velho, Beleza? Vamos deixar aqui fluindo, Daqui a pouco a gente mostra, O resultado para vocês, Aproveitar e fazer um para o Instagram aqui, E agora sim, Ficou perfeito, Óleo novo, Óleo novo, Só a ferição do nível, Mas aí ficou show de bola, Não fiz na sequência, Igual eu fiz nos outros vídeos, É porque tá bem agarrado aqui, Viu galera? E na bomba d'água aqui, Ele apareceu mais uns pontinhos de vazamento, Desse carro aqui galera, Algumas abraçadeiras, Mas a bomba já está no lugar, Bomba já está no lugar, Vamos montar, CRV vai vir para cá, Para a gente trocar o fluido, Do freio, Beleza? Bom pessoal, Ela foi aqui para o elevador, E aqui a gente está usando, Fluido DOT 4LV, Classe 6, Top, Top de linha, Tá? Fluido novo, O Asson está fazendo a sangria ali, Essa tampa aqui, A gente está fazendo, No vácuo, Porque, A tampa da pressão, Não encaixa nessa tampa aqui, Funciona do mesmo jeito, A pressão é porque ela é mais silenciosa, Tiramos o golzinho, Esse golzinho aqui galera, Já vai ficar em teste, Porque a gente tem que ver, Alguns outros pontos de vazamento, Em abraçadeira, CRV ficou pronto, Esse aqui ficou pronto, Essa blaze, Nós temos que começar a mexer nela, E esse daqui galera, Está passando por uma revisão grande, Eu não, Acho que não vou conseguir, Nem mostrar para vocês aqui, É, Bom, Aditivo, Água, Rolamento, Bomba d'água, Kit de correia, Correias de acessórios, É, Buchas, Discos de freio, Pastilhas, Beletas, É uma revisão, Grande, Mais grande mesmo, Está passando por esse Fox, Beleza? Então, É isso aí, Pessoal, É o seguinte, Aqui na CRV, Finalizamos aí, Fluido novinho, Dá uma volta, Mas, Já está liberada a bichinha aqui, A gente vai dar uma volta, Tentar ouvir um barulho nela aqui, Mas acho que já vai ser meio tarde, Porque a gente, Terminou o serviço agora, Mas eu falo para vocês, É um barulhinho que dá na roda, Bem chatinho, Tranquilo? Pessoal, Então é isso aí, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Essa semana foi bem corrida, Mas se gostou, Deixa o like, Deixa os comentários, Até o próximo vídeo, Valeu!